Entrei numa sala, numa reunião com toda a diretoria, me aplaudindo, batendo nas minhas costas e sorrindo pra mim e com a faca pronta pra enfiar no meu pescoço. A paz do Senhor Jesus. Pra você que não conhece, meu nome é Jorge, mas vamos direto ao assunto. Assunto traição ministerial. Assunto faca no pescoço. Pastores, ali, político, ditando as regras. E agora você vai assistir a indignação de dois pastores. Numa outra oportunidade eu publicarei com mais detalhe o desabafo do pastor Hilton. Outro pastor que é pai do filho que casou com a filha do pastor injustiçado. Ele não se identifica, mas faz parte desse primeiro vídeo. São dois vídeos que eu publicarei. Então assista, deixe seu comentário. Porque muitas pessoas usam muito Mateus 7.1.2, onde o Senhor Jesus disse não julgais para que não sejais julgado. Porque é com juízo que julgais de serem julgados. Mas as pessoas não entendem que abaixo do Senhor Jesus está falando, né? Sobre pra tirar a primeira trave do teu olho. Então ele está dizendo, na verdade, que você pode julgar sim. Mas você tem que tomar cuidado. Porque com a medida que você julgar, será julgado. Apenas isso. Ele não está dizendo pra não julgar. Tanto é que em João 7.24, ele está dizendo não julgais segundo a aparência. Mas julgais segundo a reta justiça. E nessa onda de não julgais, todo mundo tem que concordar com tudo quanto é erro dentro de igreja. Com tudo quanto é que é a politicagem. E assim é o evangelho. O evangelho frágil, ao qual está sujeito a pastores até se suicidarem. A sofrer um infarto, conforme você vai ver alguns relatos aí nesse vídeo. Então uma palavra antes pra você. Não desanime. Porque todas essas coisas iriam acontecer conforme o Senhor Jesus avisou. Vamos assistir o vídeo. E logo em seguida eu finalizo com o comentário. O que fizeram com o pastor Hilton? Foi a mesma covardia que fizeram comigo. Eu aceitei Jesus nessa instituição. No tempo que ela era igreja. Dirigi nela 17 congregações. Construí várias. Abri trabalhos. E criei minha família lá, ordenada e ajustadamente nessa instituição. Olha que é muito tempo, gente. Até que instalou-se esta quadrilha que tem o nome de pastores. Com esta politicagem cebosa, nojenta. Hoje, se vocês não regem, não cantam na cartilha deles, são perseguidos. Ali não está pastores, estão ditadores. Agora toda ditadura só se mantém de pé. Porque existe uma grande quantidade de pessoas sem moral, sem caráter, sem futuro, que dão apoio a essa ditadura. É o que nós vemos lá. Um bocado de lambibota, um bocado de bajuladores sem vergonha, com o título de ministros do evangelho. Porque de ministro do evangelho não tem nada. Ministro do evangelho é um pastor Hilton. que ia para as favelas, se arriscando, que se submetia ao constrangimento de ser revisado, ficar nu, em presídios para poder entrar. Este é ministro do evangelho. Eu assisti todo o vídeo do pastor Hilton. E só discordo dele em um ponto, que eu mando dizer para ele. Ele dizendo que vai ficar lá. Vou me sentar, vou me calar e vou assistir o culto dos bancos. E para que, irmão? Você ficar num lugar sendo cravado por olhos de pessoas que lhe vomitam. Eu disse ao pastor Hilton, o pastor Hilton saia, funde o ministério. Se eu fizer na minha força, amanhã eu não vou poder olhar para trás e dizer que foi Deus. Se eu abrir uma igreja ou for para outra denominação, talvez eu esteja fazendo pelo meu ego, pela minha vaidade. Mas eu vou olhar atrás e vou ver que fui eu, não foi Deus. O Deus que eu creio é o Deus que me mostrou minha mulher em cima de uma cama, prestes a fazer a cirurgia e arrancar o rim fora. E ele mudou o quadro. O Deus que eu vejo, o Deus que eu creio, é o Deus que me mostrou minha filha em cima de uma cama, com os olhos esbugalhados, fora do globo ocular, desenganada pelos médicos, e ele curou. Continue seu bom trabalho que o senhor faz nos presídios, que o senhor faz nas favelas, que está sendo administrada por um bando de tecnocratas sem amor, trancos nos seus gabinetes, refrigerados, para fazer exatamente isto que eles fizeram ontem com o pastor Hilton. Ontem eu fui surpreendido com uma reunião, que confesso aos irmãos, mais semelhante era uma reunião de quando os bandidos se juntam para matar alguém dentro da cadeia, aí trata ele bem para depois empurrar a faca. Entrei numa sala, numa reunião, com toda a diretoria me aplaudindo, batendo nas minhas costas e sorrindo para mim, e com a faca pronta para enfiar no meu pescoço. E eu digo mais, ao chamar o pastor Hilton, eu conheço tanta grande, que quando o meu filho disse que tinha chamado o pastor Hilton, antes de eu saber o resultado da reunião, eu disse o que ia acontecer na reunião, porque eu conheço a quadrilha. Eles vão querer que o pastor Hilton fique na capelania, e vão oferecer dinheiro ao pastor Hilton para ele ficar calado na capelania. Foi tiro no alvo, pediram para ele ficar na capelania, e ofereceram mil reais a ele, para ele ficar na capelania. Me convidaram, me botaram dentro da sala, armaram para a minha ondilha, e queriam calar minha boca com mil reais. Eles pensaram que eu vendia o meu ministério. O meu ministério eu não vendo. O meu ministério não foi dado por homens. O meu ministério foi dado por Deus. Enquanto o chefe da quadrilha ganha 38 salários mínimos, aí vem oferecer um salário ao pastor. Sabe qual é o único remédio de tirar esta quadrilha do trono? É os crentes fechar a mão. É os crentes deixar de dadismo. É os crentes deixar de ofertar. Porque essa instituição não vai poder se manter, não vai poder manter suas contas, e essa quadrilha sai do trono. Nós estamos vivendo uma crise sem precedente, sem precedente na Assembleia de Deus. Nunca se viu tanto racha, tanta divisão, tantos obreiros, tantas famílias magoadas, saindo da igreja, famílias todas inteiras desviadas, por causa dessas atitudes. Essa quadrilha, não se preocupa se o pastor Hito vai ter um AVC, não, que ele é um homem que tem pressão alta. Graças a Deus eu não infartei ontem, porque um membro da diretoria, daqueles que me amam, deu um jeito de me mandar o recado. Deu um jeito. Porque até os telefones é grampeado, por uma autoridade que tem lá dentro. e nós precisamos orar para que esse espírito de Maria Padilha saia de dentro da igreja. Eles estão preocupados com o bem-estar dele, com a política acebosa, safada, que eu, graças a Deus, nunca mais passei nem na calçada. Mas sei que dia de culto, de restauração, sei que dia de culto lá de Santa Ceia, é os panéis com a foto dos deputados, com a foto dos vereadores. É isso que eles querem. Quando o homem prega verdadeiramente o Evangelho, abençoando vidas com a palavra, com a oração, com a mão pastoral estendida, não prestamos não. Nada disso é novidade para aqueles que estudam a palavra, para aqueles que dobram o joelho, para aqueles que pedem a Deus direção, para entender que todos esses descântulos não é nenhuma novidade, nem para Cristo, nem para o grande apóstolo Paulo, quando ele fala ali em 2 Timóteo 4, a partir do verso 3 até ali o 5, que haveria o tempo de escarnecedores, homens amantes de si mesmos, e muito menos para Deus, que sabe todas as coisas, e sabe que se na verdade nada disso acontecer, então Jesus não vai voltar nunca, porque o Senhor Jesus disse que essas coisas eram necessárias que acontecessem. Então, para mim, não é nenhuma novidade. Uma palavra final para o pastor Hilton, que está meio triste, abatido, com essa facada que deram nele, trabalhando no Natal. Depois você vai assistir um outro vídeo dele, que eu estou editando, e vou publicar. Pastor Hilton, vou deixar para ti aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a carta a Timóteo, onde está em 2 Timóteo 4, a partir do verso 3 ao 5, né? Eu sei que nesse vídeo, algumas pessoas podem fazer comentários do tipo, será que se oferecesse, que esses pastores políticos oferecessem a ele uns 4 ou 5 mil, ele ficava de boca calada, e não denunciava nada, eu prefiro que você primeiro medite que este, pelo menos, é um homem que trabalha. Trabalha em lugares ao qual muitos pastores não querem ir. Na cadeia, nos hospitais e nas favelas. Eu, como experiência pessoal, no máximo, fui a uma favela na madrugada entregar quentinha, porque o lugar onde a gente estava entregando os cracudos sobrou muita quentinha. E o pastor falou, nós não vamos levar isso para casa não, nós temos que dar um jeito para entregar. E já era uma e pouca da manhã, e não aparecia mais nenhum cracudo. Aí eu tive que, com mais dois irmãos, entrar na favela para distribuir isso de madrugada, sem imaginar que de repente poderia surgir ali um tiroteio, entendeu? E já preguei várias vezes em praça pública, mas entrar numa cadeia, igual o pastor Hilton, e alguns outros pastores fazem, isso eu ainda não fiz. Amém? Então, Deus te abençoe, medite nisso, e faça sua inscrição no meu canal, se assim você achar por bem. Amém? Amém?